Salve rapaziada, vou fazer um café aqui com a Silverton e a nossa Silverton, café apurrado, o filtro tem uma dupla camada, por fora não sei se dá para ver perfeitamente, ele tem um perfurado, tem esse perfurado e por dentro ele tem uma tela muito fina, uma malhazinha muito fina, eu vou fazer 30 gramas de pó e 500 ml de água, na linha 4 aqui. Café Espresso Brasil, aliás, não, hoje nós estamos usando o Moquinha de São Sebastião do Paraíso, Alta Morgiana Mineira, lá no Alto da Mantequina. Vamos ver então, estou com a água 96 graus, já noinho do café, noagem grossa, meio grossa, vamos lá. Então, 30 gramas e 500 ml, 500 ml vai dar na marca 4, 96 graus, vamos ver. Com a válvula fechada, eu vou dar 30 segundos, 25 a partir do momento que eu apertei ele. Opa, perdi a ponta aqui, mas já deve ter dado, vamos lá. Eu agora, vamos me preparar aqui, vou abrir, vou começar a servir, vou levar até a altura onde eu quero e depois eu vou criar uma abertura, quer dizer, botar a válvula em um ponto de abertura que seja equivalente ao que eu quero para fazer a extração. Acho que é por aqui, a ideia é que eu mantenha o nível, sem subir nem baixar. O tanto que está entrando é equivalente ao tanto de água, o tanto de água que está entrando é equivalente ao tanto de café líquido que está saindo já extraindo. E aí 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 Pronto galera, agora é aguardar chegar ao ponto, quatro, quinhentos ml, fechar, eventualmente isso aqui pode ficar muito quente, a válvula, então é bom paninho úmido na mão, quase o ar, tem a menor ideia de tempo, chegando, é isso aí, então, o que mais me preocupa aqui é mostrar para vocês que apesar do filtro ser permanente, não resta nenhum tipo de sólido na bebida, a bebida fica limpa, limpa, como se tivesse sido filtrada em filtro de papel, eu estou fazendo esse movimento aqui para misturar bastante, caso haja sólido, nós vamos ver aqui no fundo da xícara, só um pouquinho, para ter a transparência necessária. Acho que dá para ver né, vou ver, zero, vou dar uma mexidona aqui, é isso aí galera, zero, 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 zero de sólido, então não é como qualquer filtro permanente, a eficiência da filtragem é realmente grande e não permite passar sólido nenhum, ou se permite é insignificante, porque não é perceptível, ok? É isso aí galera, valeu, espero que vocês gostem, Yama Silverton, bem acompanhada do medidor, o filtro permanente, a jarra, o suporte com válvula, ok? Valeu! Tchau! 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 Tchau!